O que vocês estão vendo agora é de um animal híbrido, filho de um yaque com uma raça de gado, zebu. Sabe o que é um yaque? Você vai saber tudo sobre ele agora nesse vídeo. O furo de pelagem longa é encontrado na região do Himalaia, no sul da Ásia Central, Kingai, no planalto do Tibete, até a Mongólia, a norte. Os machos selvagens podem atingir 2,2 metros de comprimento. As fêmeas aproximadamente um terço daquele tamanho. E yaques domesticados 1,6-1,8 metro. Desgrenhado para isolá-los do frio. Os furo são mantidos principalmente pelo seu leite, fibra e carne, e como animal de carga. Eles transportam mercadorias através das passagens das montanhas para agricultores locais e comerciantes, bem como para expedições de caminhada e escalada. NHUA português. Há aproximadamente 7.300 anos, os habitantes do planalto Kingai e Tibete domesticaram com sucesso os yaques selvagens. Marcando as origens dos yaques domésticos, disse Liu Zhangquan, professor da Faculdade de Ecologia da Universidade de Lanzhou. Esses animais de carga são, na verdade, híbridos do yaque bós-taurus com o gado bovino comum. Os yaques têm duas vezes mais teor de gordura do que os das vacas comum. Os jáques têm duas vezes mais teorias do que os das vacas comum. Deixaria de lema. Os jáques têm quatro vezes mais qualificaturas longues. Os jáques têm dois mas teorias do que os das vacas excuses talvez dos anos, infecções do que os que os têm grav prostate. Perficiente e trilhas do que os tem mas tapas equivalentes. Obrigado.